RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Depois do lançamento em Lisboa, o livro O Mundo Visto do Meio, crónicas seguidas de um auto do século XX da escritora, jornalista e poetisa santomense Conceição Lima, foi apresentado na CACAU, em São Tomé, no dia 25 de abril, no âmbito das celebrações do Mês da Cultura, com o apoio do Ministério da Educação, Cultura e Ciência e da Direção-Geral da Cultura. Com a casa cheia, o diretor da CACAU, João Carlos Silva, fez as honras aos presentes e elogios à escritora. Nós todos conhecemos a Conceição, todos conhecemos a São, e sabemos, ou uma boa parte de nós sabe, e eu não estou a inventar nada, porque muita gente, ou uma parte de nós sabe, que a Conceição Lima é hoje considerada uma das maiores poetisas de língua portuguesa vivas. É bom reconhecer o valor dos nossos? É bom ter em conta que este país pequeno, plantado no meio do Equador, onde estas crónicas são forjadas, e dá título, ou dá nome a este livro, O Mundo Visto do Meio. Será que o Mundo, visto do meio e do meio do mundo, destas linhas imaginárias do Equador, pode ser mostrado? Pode encantar os seus? Pode encantar os santomenses, em primeiro lugar? Pode projetar, e deve projetar, Santo Meio e Príncipe no mundo? Os prémios que a São têm ganho mostram isso mesmo. E eu não esperava, muito sinceramente, que esta casa ficasse assim. Ou então esperava, mas não com figuras tão ilustres, figuras santomenses, que, quer a Alda do Espírito Santo, por um lado, quer Sofia de Mel Breiner, madrinhas da Conceição, que eu sei, onde estiverem, estão satisfeitas por verem um espaço de cultura santomenses, com esta assistência, homenagear, porque o que nós fazemos aqui com a apresentação deste livro, é também mais uma homenagem que já foi feita, lá fora, de outros lugares, mas que é feita também em Santo Meio e Príncipe, através deste ato. O livro O Mundo Visto do Meio, de Conceição Lima, foi apresentado pelo jovem santomense Ivanique Lopanzá. A obra contém reflexões e análises dos vários aspectos que têm marcado o Santo Meio e Príncipe nas últimas décadas. É um livro que reúne vinte e duas crónicas, escritas ao longo da minha trajetória como jornalista, um texto curatorial e um texto dramático, uma peça de teatro, intitulada Um Confronte Imaginado e uma profecia em que eu ficciono um embate verbal entre o engenheiro Salustino Graça e o governador Carlos de Sousa Borbulho. Quanto às crónicas, são reflexos de... produto de reflexões, de meditações, de tentativas de entendimento, estados de espírito, sobre aspectos da política, aspectos sociais, aspectos culturais, de São Tomé e Príncipe, umas escritas quando eu estava em Londres e aí isso fazia com que eu me sentisse uma interseñente nas dinâmicas e nas dialéticas do meu país, sentia-me mais próxima, portanto, e outras escritas em São Tomé. O livro é fundamentalmente sobre São Tomé e Príncipe, em vários aspectos. E fala particularmente no campo político do atual primeiro-ministro Patrício Trovoada. Sim. Há uma crónica intitulada Patrício Trovoada que foi escrita quando o seu governo foi derrubado, creio que em 2012, no Parlamento e é uma tentativa de traçar um perfil da figura à luz daquilo que tinham sido os seus dois anos de governação. Os presentes na cerimónia de apresentação da obra puderam ouvir em primeira mão e pela voz da própria autora uma das crónicas do livro O Mundo Visto de Meio. Peço a boa na vossa indulgência eu vou ler a carta popular escrita na variedade de São Tomé em português que é maioritariamente eu diria mesmo esmagadoramente falada na ilha de São Tomé. Aqueles que não têm muita familiaridade com essa variedade eu informo que existe uma tradução no livro e que poderão entrar no âmago de texto profundamente através daquela tradução. aos que não estão familiarizados com essa variedade São Tomense do que diz. Carta para a culinária Minha amiga culinária você mandou dizer como você quer vir embora coisa que eu posso dizer a você é todo o sítio tem viver todo o sítio tem morrer minha vossa nozinha tinha uma coisa de senhora que a senhora costumava dizer e nem prima só seja o quadro e nem prima se você cansou de frio cansou de limpação e limpa esticada cansou de pensar família vem para a tua terra coisa não está bem coisa está ruim que o acha mas nossa terra é nossa terra ninguém pode poder com você daqui ninguém nem esses que pelo mundo era assim os nossos eram o pai deles nem eles não podem meter o sítio aqui minha tia Joana diz saudade não mata ninguém mas gente que já saltou água gente que já saltou sete mar sabe saudade de terra mata como doença mata como fato mata como espalha pessoa seca como folha seca desde o fundo de raiz como flor que não via água se você quer vir embora vem mas vem preparado que terra mudou muito tem pessoa que diz terra não mudou mas terra mudou muito pequena burububu traz cemitério oque da rei são joão ponta e graça boa morte vestida morou demais sítio que era mato agora é casa só estrada de vossa tarde agora é caminho da alcatrão largo a caminhão passa todo esse canavial em trás de casa de sua dali todo esse campo de cana macaco lá no congogita acabou casa só viozinha bico de lacro você não vê mais tem brancanal você não vê mais cinza por o corpo que ele é quente custa para você ver borboleta você procura com candilheiro você não vê eu estou aqui há um ano já nenhuma borboleta só eu não vi ainda aqui a voar com asa delas com cor delas como guacho com preguiça delas eu não sei se borboleta subiu se borboleta desceu se borboleta fugiu com o bolo se borboleta morreu salambá aqui em cidade você não vê mais farroba uma sete pontos eu comprei aquele dia na escola Maria Jesus dia seguinte eu fui não tinha outro dia eu fui não tinha eu insisti nosso péssico você ainda vê com sorte quando é tempo dele que era mudou a culinária bunzo em mato virou um zanvel machucando mais ainda do que zanvel machucando gente como buzo assado bunzo de caldeirada espetada de bunzo carinho de bunzo bunzo refogado com o corpo bunzo refogado sem ovo piquenique tem bunzo beira de toda estrada tem bunzo festa de campanha não falta bunzo batizado tem bunzo aniversário tem bunzo nozado tem bunzo até casamento agora tem bunzo outra coisa que gente está com medo de calço sério é gato gente está com medo gato que dá o semeio gato virou da linha você vai estudar cheio de gato que se você tem essa gato se você não é servida colega pergunta se você não tem gato para vender gente troca gato com gato gente está a roubar gato pequenino como roubava franco se você tiver uma estrela mãe de gato paredeira você está com um coche essa coisa de gato tem sete vidas pode ser em outro circo aqui em São de Médio gato de 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 gato caranguejo que vai para a guerra esses que nosso tempo rapaz sentavam em cima de muros de praia a caçar com elástico de barriga cheia só para fazer pontaria esses que carro passavam em cima deles fazia crrr também está a atirar com risco que era mudou muito a plenária quem diz que era não mudou está fechado fechado ou está repolítica só nos tempos quando a avó fazia essa quente o calor hoje a avó tinha toda essa caminha de alumínio para mandar um bocadinho dessa comida para toda filha toda prima toda vizinha você andava de castigo o pé cansado para entregar toda essa caminha agora a gente vai para a reprodução que diz aqui é perfeito já era mudou agora dia de defunto a gente vai para o cemitério comer beber dançar dá amor de comida dá amor de cacharama dá amor de comida dá amor de bebida não é coisa dojo mas comer bebê de cemitério e dia de defunto não era costume moda tanta cidade capim agora campanha tá vindo você vai remoto só entrar outra coisa que você vai ver é doido de cidade gente sempre teve o nosso doido gente conhecia todo o nosso doido gente sabia nome deus gente coria no trás deus provocava eles brincava com eles gente tinha paquita com vestido dela flor corpo dela de caturuzinha um olho dela de chafor a falar espanhão dela de fernando pó gente tinha pele com todo planto dela gente tinha samarinha gente tinha fé gente tinha julho carinha gente tinha orácio que examinado gente tinha miguel cinco gente tinha sama preta gente tinha dino gente tinha esses que não era bem doido bem doido que era mais pateta malefile irmã dele Alice jovem gente tinha daimonde com continência dele inglês dele guiçado sua 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 maria tocador de banjo com barriga dele grande quando sua maria sentava a tocar banjo com saudade dele no sambito no coração todo passarinho calava a boca todo o anjo deixava Deus sozinho a tomar conta de céu para reposar em cima de árvore ao ouvir dor desse banjo você lembra a pulinária gente tinha Raul viranguia tiraponha conhecia toda a roça de São Tomé mas já não sabia onde que a aldeia dele ficava lá na escola daimonde agora está nas ilhas cidade já não pode com ele ele já não pode com cidade Juve ainda está aqui a subir a descer com o sapato dele trocado e cara dele de criança velha e tinha uma concorre também você lembra de tragédia formiguinha de gente provocava mas não era noida era peste e respondia a gente com boca suja come bom mato de galoné e come bacai a louco e come agora no edital cidade mas ninguém sabe o nome deles ninguém repara neles ninguém sabe se que eles saíram dele tem que andar nu tem que andar vestido com casaco tem que falar com a vida dele tem que fazer discursos tem doido jovem intelectual tem que rir no sol tem que andar com trouxe grande como um no cima de cabeça tem que andar com cara bruxada que dá o semeiro a pulinária nossa cidade ficou grande nossa cidade cresceu nossa cidade cegou nossa cidade não conhece o doido dela mais não vê o doido dela mais nossa zona mudou a pulinária nossa cidade mudou nossa terra que virou país também mudou andar todo dia gente não vê quando você chegar gente fala muita coisa coisa muito qual o magro mas toda coisa tem tempo dele cada coisa tem dia dele hoje gente não vai falar dessas coisas você lembra a pulinária quando a gente saiu da escola de magro quando chuva choveu quando o dito bruncava embaixo de esquina até chegar a casa esses bons três dias chuva choveu de verdade mas calor ainda está aqui esse ano gravando não queria acabar uma coisa que não rolou aqui ainda é esse cheiro de barro molhado quando a água arrebenta como coisa que Deus está já foi um rio de céu acima de gente acima de planta acima de terra esse cheiro você não pode sentir porque barro não cheira lá nesse ciclo que você está porque nem barro lá você não tem se você cansou de frio vem terra minha amiga está aqui sentada acima do mar com boca dela fechada com o olho dela aberto com a mão dela enqueixada às vezes mesmo às vezes mesmo só a perguntar a gente com a ideia de mãe triste o que a gente quer fazer com ela ainda não li o livro esta é a apresentação já comprei e recomendo a todos a comprarem e de facto suscitou imensa curiosidade desta feita através das crónicas há uma passagem não só pelas questões do dia-a-dia da sociedade são-temense há uma crítica velada muito inteligente feita de forma muito inteligente e muito sutil em relação às questões da sociedade há reflexões sobre aquilo que é o passado que foi o passado que é o presente e que poderá vir a ser o futuro da nossa sociedade são crónicas que nos fazem refletir sobre aquilo que é São Tomé e Príncipe de hoje e isto é o que nós precisamos de gente que nos obrigue a refletir porque São Tomé é de todos nós e todos nós precisamos de fazer esta reflexão para que tenhamos ou para que dêamos passos futuros um povo sem cultura é praticamente podemos dizer um povo inexistente e a obra literária é um dos ramos da cultura que enriquece a nossa cultura e daquilo que ouviu nesta apresentação o que espera encontrar neste livro bem o que eu espero encontrar neste livro é tudo quanto vai à nossa realidade e que pelo menos eu pude ouvir é um balanço geral daquilo que é as nossas culturas a forma de nós sermos e tudo foi estatificado neste livro para mim o momento alto foi a leitura da autora é como se a nossa realidade é que ela retratou no livro então foi foi um momento que nós as histórias são conhecidas nossa a linguagem também é bem são tomense então para mim foi a parte mais marcante do livro e no seu touro também pretendo ter um um outro ver do outro ângulo aquilo que a autora quer que nós os leitores possamos retirar do livro e para mim nessa nova geração como eu sou da nova geração é conhecer também a história porque este livro tem muitas histórias que eu ainda não conheço então pretendo pretendo conhecer o público presente na apresentação da obra desceu também vários elogios e reconhecimento face ao percurso da poetisa Conceição Lima acho que é um livro que está finalmente no seu território eu vi o lançamento em Lisboa e hoje ao vir ação aqui a ler a crónica da Apolinária eu percebi que este livro tem uma dimensão que tem uma pertença que é Santo Meio Príncipe e desperta uma certa esperança de podermos articular críticas ao estado das coisas e eu acho que a ação tem essa função que é uma função super preciosa e que Santo Meio precisa então é um livro muito inspirador suscita futuro suscita esperança suscita crítica suscita memória não é? memória dos lugares do... enfim é um... é lindo é assim muito lindo este momento que estamos a viver a ação é uma mulher poetisa que é muito acarinhada aliás a prova disso foi essa loja repleta de pessoas mesmo com com o tempo que não está não está lá muito agradável para sair mas foi repleto e tal isso nota-se o quanto ela é acarinhada e todos vão querer nem que seja ou hoje ou depois vão querer adquirir o livro e ter uma assinatura para fazer a diferença ouvir sobre a Conceição Lima é sempre um prazer enquanto mulher e enquanto são tomense ela representa aquilo que é neste momento o nosso exponencial máximo da literatura da poesia não nos podemos esquecer novamente digo que é uma escritora que está traduzida em cerca de 10 línguas não é qualquer poeta não é qualquer escritora e portanto não estamos a falar apenas de uma escritora nacional mas estamos a falar de alguém com projeção ao nível internacional que muito nos deve orgulhar enquanto são tomenses que muito me orgulha enquanto mulher pela qualidade não só pelo nome mas pela qualidade daquilo que são as suas obras A cerimónia do lançamento do livro O Mundo Visto do Meio de Conceição Lima foi ainda marcada por momentos musicais protagonizados pelo músico santuense Guilherme de Carvalho RSDP News na sua rádio de São Paulo